Em 11 de março de 2020, exatamente dois anos atrás, a Organização Mundial da Saúde qualificava pela primeira vez a epidemia de covid-19 como pandemia e estimulava os estados a tomar as medidas necessárias. De lá pra cá, muita coisa mudou. O termo pandemia não existe na classificação de etapas de uma epidemia da OMS, mas o uso provocou uma verdadeira conscientização sobre os perigos do novo coronavírus e o mundo se confinou. Dois anos e seis milhões de mortes depois, a entidade afirma que havia alertado semanas antes, mas foi escutada por poucas pessoas. Em 30 de janeiro de 2020, a Agência Sanitária das Nações Unidas declarou que a situação era de emergência de saúde pública de alcance internacional, mas somente no anúncio de pandemia o mundo começou a agir. A OMS se frustrou não somente com a falta de reação dos países, mas também teve que lidar com críticas de má gestão da crise. Dois anos depois, muitos problemas continuam. A distribuição de vacinas é desigual e há o risco de novas variantes surgirem.